Música Fluide e Previstos acontecem A água está com a luz cortada E a gente veio aqui na Cajés Pedir água pra casa Né Luiz? Vamos esperar aqui um pouquinho Pra ser atendido Bora Música 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 Estamos trabalhando A Belinha fazendo E o Luiz comendo Estamos assando o pão Já fiz o café Né Luiz? E o Luiz está comendo O Luiz está comendo Música Pouquinho, Bel Dá pra dividir pra dois pãos Essa daí Música Música Pão torradinho Olha só O pão não se estraga A gente torra ele Com a manteiga E fica novinho Né Bel? Na verdade Isabela Isabela Ruth Isabela Ruth Passou a manteiga no pão Cafézinho Vamos agora tomar café Cuida Todo mundo almoçando Comendo cuscuz O Luiz já comeu cuscuz Todo sujo de cuscuz Todo mundo comendo cuscuz Oi Ei Bebendo água com cuscuz Eu sei que já viram isso E comendo ainda Não sei quem puxou A mim não foi não Come Vamos ver Bom dia Segunda-feira Vamos resolver um monte de coisa E os meninos vão ficar em casa O Luiz vai com a mamãe Né Luiz? Com a mamãe Mamãe Bora? Beijo, beijo Não, beijo Não, beijo Um beijo aqui Não, mamãe O Luiz está querendo chorar Não pode O que foi? Hoje o Luiz está aqui mamãe Por isso que eu estou assim Hoje tiramos o dia Para resolver Algumas coisas Né Eu comecei esse vlog Semana passada Hoje é segunda-feira A gente foi buscar A certidão de nascimento do Luiz Porque a gente tinha perdido ela Acho que em uma das mudanças O Isaías foi fazer um Um negócio de uma gráfica De premir Esqueceu a certidão A gente fez o pedido Pelo cartório Mandou o e-mail Aí depois esperam os dias Né Para poder Ir pegar Então hoje deu certo Pegamos a certidão de nascimento Do Luiz A segunda via O Luiz já tem certidão de nascimento Passou um bocado de tempo sem E hoje viemos pegar O certificado do Isaías Né Que ele tinha feito a prova Para terminar o ensino médio A gente veio fazer um pedido Está com alguns meses E hoje a gente veio Receber Ele foi lá pegar E eu estou aqui no carro Então esse dia hoje É para resolver essas coisas Eu também tenho que ir no banco Tenho que fazer uma conta Para mim Que eu não tenho conta E eu vou precisar Por causa do meu curso Né O curso Ele é pela Hotmart E eu tenho que ter uma conta Para receber os valores Né Olhe por mim Para eu vender curso Porque Eu tenho falado pouco Sobre o curso aqui Lá no Instagram Preciso fazer um vídeo Explicando Como funciona Mas eu estava Esperando mesmo Resolver essa situação Negócio do banco Né Porque eu já vendi curso Esses dias Vendi Eu acho que eu vendi Dois cursos Essa semana que passou Mas ainda não recebi o dinheiro Porque Fica guardado Né Como eu não tenho uma conta Para receber Aí fica lá Por isso que eu tenho que ir Hoje no banco Resolver isso Criar uma conta Se Deus quiser Vai dar certo Porque eu estou precisando É Para resolver coisas Né A gente precisa de dinheiro E vai dar certo Se Deus quiser Aí eu conto para vocês Depois E os meninos Ficaram em casa Eles ficam em casa Um cuida do outro Fiz cuscuz bem cedinho Para eles comerem E Viemos Né Nem tomei café ainda Nem comi nada Fiz o cuscuz deles E não comi nada Não estava com fome na hora Aí vamos lá Minha pele está tão limpa Nesse vídeo É Eu não vloguei nada No final de semana A gente ficou em casa mesmo Fomos para o culto Fomos para a Santa Ceia No sábado Ontem fomos para o culto Também foi uma bênção Mas eu acabei não vlogando Aí hoje eu vou Terminar esse vlog aqui Para apostar Né Cuida É Sempre depois De uma grande vitória Né Vem Como se o corpo Ficasse cansado Né É Depois que a gente mudou Que a gente conseguiu Arrumar a casa E tudo Me deu assim Um desânimo muito grande O meu corpo mesmo Minha mente Ficou bem cansada Então eu tirei O final de semana Para descansar Minha cabeça E aí vamos voltar Né Ativa Porque o tempo não para E a gente tem que Continuar Sonhando Construindo Trabalhando Para que o Senhor Venha nos dar Crescimento Como é que você está Como foi seu final de semana Me conta nos comentários Se você está bem Se você está desanimada Se você está forte Se você está alegre Comenta aqui embaixo Para a gente conversar É Me segue lá no Instagram também Que eu estou sempre lá Diariamente É Quando eu não estou aqui no YouTube Eu estou lá no Instagram Tá demorando Acho que deu certo Né O Luiz está aqui Pegando o celular O que é que tu quer Hã Vai para a mamãe 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 Oh coisa linda Então amiga É sério O final de semana foi Eu acho que ele Lá vem ele Tchau Olha quem está comendo cuscuz Tu gosta de cuscuz Gosta Frutas da semana Compramos banana Goiaba E cenoura Que eu vou fazer um bolo E Dá para comer ela Na Comida também Eu ia comprar beterraba Esqueci Eu olhei para a beterraba E não peguei Pregador de roupa Que a gente compra E ele some Isso aqui é o que acontece Aí comprei esse chocolate Para fazer bolo Eu não comprei Nescau Comprei esse aqui Que é o cacau Foi o mais em conta Aquele do Do frade Tá 18 reais É muito caro Muito caro E compramos Essa massa de pastel Que tem carne moída Aí eu vou fazer pastel Para a gente jantar Hoje à noite Agora eu vou cuidar No almoço Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tem uma coisa aqui que eu vou homenagear a minha amiga Márcia, São Geraldo. Vamos almoçar. Cuida! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu andei me informando aqui hoje à tarde sobre uma conta que não precisa ter banco. Mas eu vou me informar direitinho que se tudo der certo eu volto pra contar num vídeo só sobre isso. É uma conta digital. É uma novidade que agora tem aqui que facilita a nossa vida. Porque os bancos físicos estão com muitos critérios e tem muitas taxas. No caso que eu fui lá no banco, ia dar certo se eu fosse... Tinha lá um protocolo e eu não aceitei porque... Eu nem fiquei pra esperar porque tinha muita taxa. Eu não tinha falado que a gente ficou sem água, eu tirei na KGS. Mas no dia seguinte ele quer falar nos meus vídeos e não fala, fica só olhando. É... O Luiz tá dormindo. A Bela diz assim, graças a Deus. E eu vou agora começar os pastéis. Então eu vou pedir pro Berg colocar os vídeos lá no notebook pra eu editar depois. E vou gravar a gente fazendo os pastéis, tá bom? Se você gostou desse vlog que ficou uma bagunça, mas eu sei que você gosta de estar aqui perto da gente. Então deixa o teu joinha se você ainda não deixou. Comenta aqui embaixo alguma coisa sobre o vlog que chamou sua atenção. É... E a gente se vê por aqui, nesse mesmo canal, no próximo vlog. Deus te abençoe. Se eu tava falando sobre a água, né? A água deu certo. A gente ficou dois dias... Um dia e meio sem água. Mas no outro dia já ligaram a água pra gente. E tá normal, é... Preste atenção quando você for alugar uma casa. Antes de você mudar, você olhe isso. Que a gente não se atentou. E nos mudamos com a casa com água cortada. Mas deu certo, graças a Deus. Agora eu vou finalizar. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida. Ô pastel bonito. Foi tão rápido que não deu nem tempo de mostrar fazendo. O último tá ficando pronto. É pronto. O tempero tá uma delícia. Mas a beleza... Reprovada essa doida. Não é bom? Reprovada essa massa. A massa ela amolece muito. Mas tá gostoso. Tá gostoso? Não provou ainda. Mas tá, amor. Tá gostoso. Esse é o meu. O que fica ruim é por causa da marca. Não é por causa da nossa mão, tá, gente? Porque a gente fica assim maravilhosa. Dá um pouquinho pro papai, né? Dá um pouquinho pro papai. Eee!